Vários incêndios estão sendo registrados na região. A situação começa a ficar complicada. Eu fui hoje lá no Corpo de Bombeiros e eles me falaram de alguns procedimentos que já estão sendo adotados aqui na região. Vejam. No final da tarde, início da noite de ontem, alguns focos foram percebidos por pessoas que trafegavam pela BR-405, mais precisamente ali na região dos sítios Caboclo e Ponta d'Água, as margens da BR-405 na saída de Apodi para Itaú, para Pau dos Ferros, ali naquela região. E o Corpo de Bombeiros tem trabalhado no combate a esses incêndios. Essa semana, já no bairro Belo Horizonte, uma outra equipe trabalhou e muito na região de Parelhas para conter as chamas em um matagal. Ontem foi a vez da cidade de Apodi e nós viemos aqui na sede do Corpo de Bombeiros conversar com o capitão Neves Monteiro. Capitão, o que está acontecendo que os incêndios estão retomando, retornando, não só a essa região, mas ao estado do Rio Grande do Norte? Acontece que depois dos meses de maio, maio para junho, a gente começa um período de estiagem na nossa região. E com essa estiagem, com a temperatura elevada, característica da nossa região, a vegetação tende a ressecar e ficar propensa, suscetível a incêndios, a pegar fogo. E muitas vezes acontece que pessoas têm já o costume de querer fazer manejo ou queimar um lixo e perdem o controle dessas ações e acabam provocando incêndios. Capitão, nos dias de hoje as pessoas ainda fazem essa questão que o senhor colocou de queimar o lixo. Isso além de prejudicar a saúde, gera um grande problema porque pode fugir o controle. Com certeza, você quer fazer em uma determinada área, mas há fatores alheios à sua vontade, como o vento, por exemplo, que pode espalhar, atingir a vizinhança, a natureza e você gerar um incêndio de grandes proporções. Em uma ocorrência dessa, como é hoje a situação do Corpo de Bombeiros em Mossoró? A gente pode definir como uma equipe preparada para enfrentar uma situação como essa, já que no ano passado nós enfrentamos até a questão de incêndio na Serra do Lima? A equipe é preparada, nós somos treinados para isso. Temos equipes diariamente de prontidão para qualquer ocorrência e conforme vão sendo feitas as solicitações, vamos atendendo as ocorrências.